e subiu a bola começa o jogo a saída é do Bauru a primeira posse é da equipe baralhe rola o baralho de novo tem a marcação ali do Bright por perto conseguiu se manter de pé por ali a bola segue com o Minas e arremesso para três bem Alex mais uma vez com ela 12 segundos de posse no campo na quadra de ataque Alex com a mão direita muita habilidade e aí o baralho o bate-bola avança o Danilo Fuzaro com a mão direita linda bola habilidade total do lance livre o brabo acerta o primeiro acerta o segundo lance livre também o Alex 5 a 4 só ele rebote então avança Davi Bright dá o passe vem o do ar ou não cai tá com ela por aqui o Pedro tenta passar pela marcação invadir o garrafão com a mão direita usa da tabela linda bola tá tudo igual sete a sete Bauru e podendo colocar uma vantagem à frente Excelente passe linda bola do Davi para o Andrézão de Bauru e Minas o Franca o Flamengo o Paulistano e o Pinheiros são as outras equipes que disputaram todas as edições faz barulho tenta atrapalhar a vida do camisa 3 do Minas acerta o segundo também vantagem tá em apelo do Bauru Bright inverteu o jogo jogou do outro lado Maciel faz o giro com a mão direita boa boa bola se ela já bola não chegou e é fim e de primeiro quarto e o nosso canal no YouTube você que tá acompanhando a gente muito provavelmente tá acompanhando pelo YouTube inscreva no canal e quanto aí não tá na quadra jogando ele tá lhe dando um suporte também como auxiliar Bright para 3 bem muito bem de 3 do camisa 3 da equipe do Bauru tá com ela por aqui o Mineiro dá o passe exugir o Vini Silva contra a 12,1 rebotes jogou fino na liga de desenvolvimento de basquete aí o Vini Silva cestinha do Cocrodilos eleito MVP da última liga do último ano na liga venezuelana olha ele aí aí ó tem roubada de bola abrigou por ali se atrapalhou o Alex perdeu então Minas avança com a chance do empate Monteiro na bandeja já entrega a bola para o Scott Machado o Zaro não tô com apoio o Vini Silva com a mão rebote do Minas Monteiro o Zaro bate bola o camisa 9 vai no mano a mano invade o garrafão com a mão direita reclamando que não tocou mas a arbitragem assinalou a falta já converte os dois aí o ala do Bauru o segundo período Bright de longe para três bem muito bem bola de trevas para pontuar o Bauru tenta se aproveitar Bright para cima da marcação com a mão direita lindo arremesso linda Baranhos se movimentou o Barali recebeu Barali dá o passe vem o arremesso para três bem muito bem limpou a marcação rola lá dentro mais dois pontos para o Minas reclama que foi empurrado rola para cima do marcador tem sete segundos vai para o arremesso Barali com a mão esquerda trabalha por ali tem um auxílio Baranhos para cima da marcação faz o giro com a mão esquerda completa bota essa bola lá dentro mais dois pontos Alex bom passo boa bola no giro contra dois por ali foi bem para cima da marcação bonita jogada mudança de direção para cima do Mogi linda bola do Fosaro eu passo para fora Mogi para três ela bate no ar não cai tem o arremesso essa bola cai mas não está valendo já tinha estourado o relógio fim de primeiro vamos nessa deu like na transmissão durante a nossa partida aqui durante o jogo durante os intervalos o Bauru está com o Bright o Jame o Alex para três bem muito bem vem o arremesso do Yuri para três bem muito bem resposta rápida da Iksar agora o homem pareceu o Holloway ali na jogada do Toco essa bola acabou gerando esse bloqueio e virou uma assistência na bonita jogada recebe o passe do Bright e aí recebe um toque ali no cotovelo esse toque no cotovelo ali o Jemerson o lado contrário muito distante na ajuda do pick and roll o Paranhos é um dos melhores jogadores nesse movimento que faz chegar a tempo nessa ajuda acertou ali os dois esses livros que avança trabalha com ela dá uma escapadinha mas ele conseguiu retornar e aí foi muito bem ele que na última temporada vestiu a camisa do Caxias acerta o primeiro lance livre o Fuzaro já atinge a sua média aí no NBB caixa 24 25 eu não reparei eu não reparei André vai ou rola já venceu o prêmio de melhor defensor renovando aí com Minas com todos os méritos e só nesse quarto o Bauru tá 1 de 7 nas bolas de 3 pontos tá 2 de 11 nos arremessos de quadra então conseguindo manter aí a né a sua longevidade né no basquetebol nacional 40 dá pro primeiro lance livre o camisa 15 acerta o Vini Silva no no jogo e é muito bacana velho que ele tá consistente né tá sendo bem aproveitado tudo aí nesse no contra-ataque pra mais 2 pontos agora com o Arengo saiu hein saiu a 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 Felipe Ducatelmas Fere conosco Deu like na transmissão Vamos ao último período A saída é do Minas Do Minas não, é do Bauru O Minas vai vencendo Vem o remesso pra três Bem, muito bem O Bauru começa Consegue converter Tem rebote Ofensivo E ela tá lá dentro Depois da tentativa do Pedro A visperde pra Dígito simples Na bandeja Por ali, boa Nove pontos no jogo E mais sete rebotes É justamente Ou era dez Justamente a média No movimento interessante Do Paulistano Ele era jogador do Paulistano O Paulistano cedeu ele Por emprestado O Corinthians Que tem mais de 22 minutos De quadra hoje Bem o arremesso Da equipe do Bauru Maciel O arremesso pra três Bem, muito bem Resposta Igor Deu o passe Foi bem Primeiro aqui o Davi Rosseto Davi No giro pra cima No giro pra cima do arremesso Davi pra três Bem, muito bem No corpo Na força Briga Essa bola não cai Vai vir justos duplos Mas já tem nove pontos O jogador do Minas Aqui o Maciel Briga Na força E consegue Chega a cinquenta Dezessete a nove O Bauru Que só fez treze pontos No terceiro quarto E acerta o segundo Também O Danilo Fusaro Que tá muito bem Também no jogo São treze pontos O Bright Pro lance livre Acerta o segundo Vem o passe Por aqui Paranho Andrezão Andrezão Já tem um double Double na partida São Quinze pontos Pra ele agora E onze rebotes Acerta o segundo Também O camisa vinte e três Do Bauru Bote do Bright Ele avança Vai na velocidade Dois Confusão Nos minutos finais Ele não fugiu do pau Ele primeiro Enfiou um belo passe Pro Paranho Agora bateu pra cima Acabou a falta Acabou a falta E ó Convertiu a seguir Acerta o primeiro Vem o remesso do Bright Pra três Vem muito bem Ele tem Caiu bem a camisa do Bauru De fato De fato Acerta o segundo Acerta o segundo Também 73 A 73 Bola do Mendes Errou o primeiro Do Arenda Acerta o segundo Converte o terceiro Quatro pontos e sete assistências No jogo O torcedor vai a baralhe Vai pra cima da marcação Tá trabalhando ali no perímetro Enfate o garrafão Arbitragem E olha pro Minas E ele com 13 pontos e sete assistências na partida Que jogo Que final Que emoção Isso é basquete E aí